Não era nem meio-dia de quarta-feira e o quarto acidente de trânsito já estava sendo registrado pela polícia militar. Este, por exemplo, aconteceu quando o motorista do carro estava fazendo uma conversão pela avenida Norte Sul, retornando para a mesma avenida que teria saído, sendo que seguiria pelo lado oposto ao que vinha. O motorista do carro havia acabado de sair aqui da avenida Recife e ao fazer a conversão por esta pequena rotatória, acabou fechando o condutor da motocicleta que seguia pela avenida Norte Sul, que não teve como evitar a colisão. O motociclista sofreu vários ferimentos e foi encaminhado para o hospital municipal. Com o impacto no carro, o condutor da motocicleta caiu. Imediatamente, o corpo de bombeiros chegou ao local e socorreu a vítima. No carro estavam cinco pessoas. Duas delas passavam mal, mesmo antes do ocorrido, e também foram levadas para o hospital. Foram poucos os estragos na motocicleta. Já o carro teve parte da porta amassada e o vidro quebrado.